Oi minha gente, iniciando mais um vídeo aqui no canal. Estou aqui, vocês não sabem onde, na loja física da Organiza Casa, que é uma loja belíssima, com itens super selecionados pro nosso lar. Eles abriram aqui um espaço colaborativo no Shopping Rio Mar, certo? Aí aqui, ó, no espaço 46, tem várias lojas colaborativas, certo? Ó, tá dando um viruzinho aqui pra vocês verem mais ou menos o local. Aí, aqui eles abriram pra expor mesmo as coisas, sabe? Porque aqui fica melhor, eles têm um showroom lá em Boa Viagem também. Inclusive, tem muitos produtinhos em promoção durante esta semana, até segunda-feira, dia 30. Então, corram pra aproveitar. Inclusive, agora no final de semana, né, venham-se embora, garantei. Eu já vou sair daqui com as minhas comprinhas, porque tem muita coisa linda em promoção, certo? Ó, coisas belíssimas pro nosso cantinho do café. Eu fiquei impressionada com o preço desse porta-talher, minha gente, de vidro. Pra você organizar aí, ó, R$10,00 em desconto, né, desconto de inauguração. O açucareiro também tá de R$25,00 por R$19,99. Muita coisa linda. Aqui em cima, ó, tem essas garrafas térmicas de R$139,99 por R$109,99. Lindíssima. Ó, copos diferentes. De R$39,99 por R$32,00. Gente, bandeja. Olha essa bandeja. De R$189,99 por R$139,99. Essa aqui, douradinha, tá de R$85,00 por R$69,99. Olha que lindeza. Muita coisa linda. Daqui a pouco eu venho mostrar essa parte aqui pra vocês. Ó, o pessoal já tá aqui garantindo as coisinhas. A leiteirinha tá de R$19,99. Era R$29,99 antes. Tem a leiteirinha aqui também. Eu vou mostrar pra vocês depois, que é a canelada que vai ao fogo. Tá de R$40,00 por R$32,00, gente. Então já é novo pra vocês. O pessoal tá aqui, ó, fazendo as combinações. Cada coisa linda, minha gente. E muita promoção até a segunda-feira, viu? Então venham conhecer o espaço, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Inclusive, ó, todo carinho do mundo. Elas trouxeram bolo, trouxeram doces. Toda a decoração aqui pra gente, né? O espaço tá muito, muito bonito. Deixa eu passar aqui rapidinho pra mostrar mais afetos pra vocês, ó. Aqui, de R$64,99 por R$54,99. O açúcar, o saleiro. Grande, certo, gente? Deixa eu até mostrar aqui pra vocês, ó. Ele já acompanha a colherzinha de bambu, certo? O preto. Olha que lindo. O tamanho dele é muito bom, tá? Tem o branco também. O branco tá de R$49,99 por R$42,00. Essas bandejas também estão todas com desconto, inclusive. Quem quiser saber mais preços, acompanha lá no Instagram. Que tanto as meninas da loja, quanto as blogueiras que vieram aqui pro lançamento, fizeram muitas stories gravando, né, todas as promos. Esse potiche mesmo aqui, ó, lindíssimo. Que eu tô achando que eu vou levar um, minha gente, pra colocar minhas cápsulas. Vocês lembram, né, que eu tinha falado? Eu tô procurando, ó, faz tempo de R$59,99 por R$44,99 e ele tem na cor preta. Inclusive, eu fiz até uma enquete aqui, ó, no Instagram, pras meninas me ajudarem. Qual modelinho eu levo? Ó, tem ele no mesmo que eu mostrei pra vocês, branco, só que preto. E tá de R$60,00 por R$44,99 com a tampa hermética de bambu, certo, gente? Como não são tantas cápsulas, não é tanto volume, dá certo. Olha pra aí, é difícil até de abrir. Se você quiser guardar aqui também, farinha, açúcar, dá super certo. Porque o tamanho é muito bom. Aí aqui, ó, de R$44,99, tá por R$38,99 esse outro potiche de cerâmica. Esse daqui, a diferença é que ele é mais alto, né? A tampa também é de bambu e tem esse detalhezinho aqui, ó, na correia. Mas tá tudo com muita oferta, minha gente. Gente, esse farinheiro tá de R$89,00. Esse saleiro todo de bambu tá de R$59,00 por R$49,00. R$39,00 e R$99,00. O açucareiro também de vidro. Olha que lindeza. Aqui as caixinhas, ó. Cada coisa linda. Eu tô, assim, encantada e muito feliz. Porque me convidaram pra vir mostrar pros minhas seguidoras, né? Então, aqui, a abertura da loja. Tô muito, muito feliz, gente. Sério. Vocês fazem parte disso. E olhem só esses outros potiches. Que lindo. Esse daqui tá R$39,99 de vidro. Esse aqui já é outro modelinho. Olha que lindo. Também por R$39,00. Eu gostei desse detalhe, ó. Dourado em cima. Tem mais potes aqui. Esse daqui tá de R$49,00. Tem um menorzinho, ó. Pensei nesses também pra guardar cápsulas. Esse daqui é R$44,00. E R$99,99. Essa bandeja oval aqui, grande. Tá de R$69,99 por R$62,00. Aqui, ó. De R$49,99. Essa petisqueira de louça, tá? Esses potinhos aqui que você pode usar e multiuso. Molheira. Enfim, pra servir pequenas porções, né? R$49,99. Esse kit aqui, minha gente. Sério. Olha isso. Não. Essa loja aqui parece coisinha de boneca. Juro. Olha essa molheira. Que coisa linda. R$39,99. De cerâmica. Rosinha. Ó, tem um conjuntinho aqui de faqueira também. Esses talheres. Olha que lindo. Meu Deus. É muita coisa linda, gente. Sério. Olha isso. A delicadeza dessa xícara com píris. Essa daqui é a de cafezinha. E tem a de chá também, certo? Mais potes por aqui. Porta doces. Menina, é muita coisa. Meu Deus do céu. Aqui embaixo, ó. Colocaram as lixeiras. Esses potes também. Eu amei demais. Não sei se tá com preço. Tá? R$84,99. Ó. De açúcar. De café também. Mesmo preço, certo? E esses brancos aqui em cima que eu mostrei pra vocês. Tem na opção preta. É chique, viu? É muito chique. Olha só. Essa caneca. Que coisa linda. Com píris. Tem uma rosinha ali também que eu quero mostrar pra vocês. Que tá um show. Ó. O pessoal tá tudo aproveitando aqui. Porque o preço tá realmente muito, muito bom, minha gente. Corram pra cá. Deixa eu dizer pra vocês a localização. Fica aqui no Shopping Rio Mar. O shopping que a gente ama. Tem várias lojas aqui que a gente gosta de bater perna. Então, quando você vier aqui no Rio Mar, não deixe de dar uma passadinha aqui. Inclusive, dizer lá o pessoal, né? Que veio por indicação minha, minha gente. É no piso 2, certo? No L2. Próximo a Tokstok. Quando você ver a Tokstok, pergunte a qualquer pessoa que trabalha aqui. Onde fica o Espaço 46. Que todo mundo vai te dizer. Você vem entrando, ó. Fica aqui bem no finalzinho do espaço. Tá certo? Um grande beijo. Que Deus abençoe demais a vida de vocês. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E que quando vierem aqui na loja, digam que foi por indicação minha. Tá certo? Um beijo. Até o próximo. Que Deus abençoe. Tchau.